As feiras novas de Ponte Lima são uma das rumarias mais aguardadas do ano. Nesta edição, aguarda-se que por este recinto, ao longo de 4 dias, passe meio milhão de pessoas. As expectativas são ótimas, as feiras novas exigem cada vez mais um esforço de organização e de atualização, sem desvirtuar os seus costumes e as suas tradições e foi nisso que apostamos este ano e esperamos que realmente toda a gente esteja de boa disposição e se divirta muito e o São Pedro nos ajude também e as coisas corram da melhor maneira. Dentro da média dos últimos anos, meio milhão de pessoas. Está tudo preparado, a segurança está perfeitamente organizada, as nossas forças de segurança funcionam muito bem, bombeiros, segurança privada, polícia, GNR, está tudo perfeitamente preparado. As equipas municipais estão a trabalhar em consonância connosco. Portanto, penso que as coisas irão correr dentro do programa que está estabelecido. as freguesias com uma ajuda fundamental, tanto nos cortejos do histórico, como etnográfico, como no desfile das tradições, no festival de folclore. Acho que a máquina está montada, agora é de desfrutar. Para os limianos esta festa é descrita como sendo única, aliando tradição com muitas concertinas e animação por todas as ruas. É muita diversão, muito movimento, muita alegria, muito, 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 muito. Nós recebemos pessoas de todo o país, também fora do país. As pessoas agradam subir cabo, isto é mesmo uma festa que não temos palavras. As pessoas divertem-se, gostam de vir comer aqui os tradicionais enchidos, o sarrabulho. As pessoas não se importam de esperar horas para comer um prato de sarrabulho. É agradável ouvir as pessoas falar da Ponte Lima e de recordarem momentos que já passaram aqui noutros anos de feiras novas. São milhares os que percorrem muitos quilómetros para não faltarem à festa e assistirem às típicas concertinas. Já há muitos anos que eu venho às feiras novas de Ponte Lima. E por que é que venha esta festa? Porque gosto muito desta festa. Porque adoro dançar, as concertinas, bailar, tudo isso. Ah, sim, eu gosto muito. A primeira é onde que chego a Portugal, que eu não estou portuguesa, sou serrangeira. Chego aqui e faço festa. Que maravilha! Eu gostei. Em noite que antecede a abertura oficial, as bandas de música do Conselho animaram as ruas do Centro Histórico. As feiras novas têm a sua abertura oficial a 12 de setembro e decorrem até o próximo dia 15, ao som de muita música e muita animação pelas ruas limianas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.